O informe que é pedido do diretor relator, o item 4 foi retirado de pauta. O próximo item é o item 3, processo 48.500, 2.367, 2015, 4.8. Reajuste a referência de 2015 da companhia Sul Sergipana de Eletricidade, a vigor a partir de 14 de dezembro de 2015. Diretor relator, doutor André Peptoni. A Sul Sergip é concessionária de serviço público de distribuição de energia elétrica e atende 139 mil unidades consumidoras. E o consumo lhe proporciona um faturamento anual da ordem de 117 milhões de reais. E no processo tarifário de 2014, as tarifas da Sul Sergip foram apreciadas, tiveram, em média, foram reajustadas em 18,62%. E o ato da ANEL, que aprovou, que homologou esse reajuste, foi a resolução de 9 de dezembro de 2014, de número 1835. Em fevereiro de 2015, realizamos o processo tarifário extraordinário. E, no caso, a tarifa da Sul Sergip, então, foi novamente alterada, por meio da resolução homologatória 1858 de 2015. E, na ocasião, o aumento médio na concessão da Sul Sergip foi de 7,46%. No processo de 2015, trata-se de um reajuste. Então, o SGT fez a análise da matéria, por meio da nota técnica nº 316, de 1º de dezembro, que consolidou o cálculo. Em 2 de dezembro, esse material foi encaminhado para o Conselho de Consumidores da Sul Sergip, conforme dispõe a resolução 652, de 2015. E, no mesmo dia, foi... Certo. Então, na data de hoje, foi consultado o cadastro de inadimplentes do setor elétrico, administrado por essa agência, e identificou-se que não consta, em nome da concessionária, inadimplência relativa às obrigações intrasetoriais, conforme estabelecido na Resolução Normativa nº 538, de 2013. A Procuradoria Federal, na ANEL, reconheceu da minuta de resolução e a chancelou. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O reajuste tarifário anual de 2015 da Sul Sergip conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebidas pelos consumidores, de 14,48%, sendo 17,06% na alta tensão e 13,07% na baixa tensão. E esse efeito médio, ele decorre do reajuste de itens da parcela A e B, da retirada de componentes financeiros estabelecidos na revisão tarifária extraordinária, da inclusão de componentes financeiros apurados, e também da retirada de componentes financeiros do ciclo tarifário 14,15%. E a atualização dos custos de parcela A e B contribuiu, então, para um efeito médio de 15,41%. E aqui eu já vou à tabela 2, onde a gente pode observar que a parcela A contribui com 12,20%. Como a parcela A é composta de encargo, transmissão e aquisição de energia, a gente tem que o encargo contribuir com 7,32%, capitaneado, sobretudo, pela CDE Conta CR, ou seja, é a amortização daquele empréstimo feito em 2014, pela Universo Distribuidoras, aquelas três tranches. Isso sozinho corresponde a 7,27%. A transmissão com 2,18%. E a aquisição de energia, aqui já incluindo o PROINFA, que mudamos aqui a simbologia, ele deixa de ser tratado como encargo e entra corretamente na aquisição de energia, então, com 2,71%. O que totaliza uma parcela A de 12,20%, que associado à parcela B de 3,20%, conduz a um IRT econômico de 15,41%. Sendo que, quando analisa-se a questão dos financeiros, a entrada com 1,37% e a retirada de financeiro com 2,30%, isso conduz, então, a um efeito médio de 14,48%. Na parcela A, então, ela responde para 61,87% dos custos da concessionária. E o principal fator aqui da parcela A que contribui para a elevação tarifária é a questão do encargo, da majoração da conta CDE, que sozinha teve o efeito médio de 7,27%. Então, destaca-se que essa cota, ela se destina a quitação de operação de crédito contratada pela CCE na gestão da conta do ambiente de contratação regulado em atendimento ao decreto 82,21. E depois temos a transmissão, que influiu pouco, foi 2,18%. E a variação do custo de transmissão é explicada basicamente pelo aumento da turma de fronteira, resultante do incremento da RAPI decorrente da entrada em operação comercial prevista para o ciclo tarifário 2015-2016. Então, a RAPI começou a valer a partir de julho e foi esse valor que justificou o aumento da transmissão. E o custo de energia sofreu variação de 5,34% em relação ao processo anterior, contribuindo para a elevação da tarifa neste processo em 2,71%. E a SUGIP, ela tem apenas dois tipos de contrato. O PROINFA, que é uma energia valorada a R$ 221,12. E aqui já é uma média dos custos de eólica, de PCH e de biomassa. E também contrato bilateral, que está valorado a R$ 166,16. Ou seja, R$ 160,16 por megawatt hora. R$ 166,16. Isso faz com que o mix médio da SUGIP seja no valor de R$ 167,35 por megawatt hora. O que é o mix que está dentro da média. Se não me engano, o valor médio está na casa de R$ 170,00. Sobre a parcela B, a parcela B corresponde por 38,13% dos custos das concessionárias. E como esse é um reajuste, então a parcela B, a gente vai considerar a variação acumulada entre dezembro de 14 e novembro de 15 do IGPM e subtrair do fator X. Então essa variação acumulada é de 10,69% e o fator X é de 2,84%. O fator X, lembrando que ele é composto pelo PD, que é 1,57, pelo componente T, 0,63, foi estabelecido lá atrás no processo de revisão tarifária. E agora cabe-se o estabelecimento do componente Q. E o componente Q foi de 0,64. Então ele foi de 0,64 por quê? Porque a gente observa uma variação média dos indicadores de DEC e FEC da concessionária entre 13 e 14 foi de 11,57%. Então como o serviço degradou um pouco, o componente Q entra positivo. E dessa maneira, isso contribui para que o fator X, então, ele alcance um valor de 2,84, que subtraído do IGPM, então nós resultamos num fator de atualização da parcela B de 7,85. Aí o gráfico mostra a composição da receita, e eu chamo a atenção para o gráfico 3, que é a composição da receita com tributos, que é o que de fato se opera. Então nós temos que a distribuição responde por 28,5%, custo de energia 33,6%, transmissão 4%, encargo setorial 6,8%, e tributo alcançando 25,3%. Ressalto que a parcela tributos mais encargos setoriais supera o valor do custo de distribuição e praticamente se iguala ao custo de aquisição de energia. E sobre os componentes financeiros, vale ressaltar a conta de compensação de variação de valores dígitos da parcela A, a CVA A, relativa à compra de energia, que representou um repasse de 7,514,000 reais, com efeito de 6,41%, e descontando-se o efeito da reversão do financeiro da compra de energia lá da RTE de 2,59, chegou-se então ao percentual de 3,82. E ademais, cabe salientar que o reajuste tarifário da concessionária Supridura, da SUGIP, que no caso é a Energiza-CGIP, ocorre em abril de cada ano, mas as tarifas de suprimento da SUGIP somente podem ser aplicadas a partir de dezembro. Então, desse modo, houve necessidade de se apurar uma diferença de receita entre abril e dezembro para concatenar as tarifas de suprimento, que atuam de ATE, entre supridor e suprida. Portanto, a SUGIP deverá repassar durante 12 meses, a partir de janeiro de 2016, o valor mensal de R$ 277,000, para a Energiza-CGIP. Por considerar a decisão também eliminar favorável a abrace o pagamento da parte controvérsia da cota CDE, bem como alterar a forma de rateio dos valores remanescentes das cotas, que ao invés de ser pela energia, passa a ser pelo uso do fio, de forma proporcional ao uso do sistema de distribuição e transmissão, ou seja, deixa de ser em megawatt-hora e passa a ser com megawatt. A diretoria da ANEL, então, implementou o despacho 33.12 e a resolução homologatória 1.967, de setembro de 2015, para operar as decisões judiciais. E como as tarifas homologadas pela resolução 1.967 tiveram vigência a partir de 3 de julho, a distribuidora faz uso, então, ao componente financeiro correspondente à diferença entre a tarifa de equilíbrio apurada no último processo tarifário e a nova tarifa aprovada pela norma. E a diferença de receita entre a tarifa de equilíbrio e a tarifa diferenciada dos associados da BRAS constituirá ajuste a ser alocado aos demais consumidores da SUGIP. Trata-se, portanto, de ajuste de soma a zero com mero efeito alocativo no procedimento de abertura das tarifas, diferenciando os associados da BRAS e dos demais consumidores da área de concessão. Então, no caso, o valor apurado entre 3 de julho de 2015 e 13 de dezembro de 2015 foi de R$ 103 mil. Este componente financeiro deverá ser alocado apenas aos demais consumidores da distribuidora e não impactará os associados da BRAS. Em outras palavras, esses R$ 103 mil na área de concessão da SUGIP deixa de ser pago pela alta tensão, ou seja, os industriais associados da BRAS e será rateado pelos demais consumidores, sobretudo os residenciais. Dessa forma, então, o efeito tarifário da corrente da decisão judicial para o consumidor residencial, no caso da SUGIP, é de 0,22%. Esse aumento, ele é diferenciado por concessão e ele é capitaneado pela atividade industrial, porque a concessão tem mais indústria, esse percentual, esse ônus carregado pelo consumidor B1, ele é maior. No caso da CURT SUGIP, é 0,22%, porque a área de concessão, ela tem pouca atividade industrial. Aí, depois, nós temos a tabela de financeiros, que vão ser recolhidos no próximo processo tarifário. O final ajuste é um total de R$ 1,610,000. E aqui cabe aquele comparativo que sempre fazemos, uma visão mais abrangente da tarifa. Então, a gente abre o processo de 2007 a 2015 e observa que a tarifa, ela aumenta, hoje, no residencial, de R$ 457,74 para R$ 516,73. É uma tarifa que está acima da média nacional, que a média nacional é em torno de R$ 500,00. Aqui está R$ 16,73 acima da média nacional. Mas, se compararmos o avanço da tarifa com os indicadores inflacionários do IGPM e do PCA, essa tarifa, ela avançou de maneira inferior ao avanço do IGPM e do IPCA. E lá, em 2010, esse consumidor já pagou R$ 418,00. E, em 2013, chegou a pagar R$ 430,00. Sobre a subvenção tarifária, nós temos aqui aquela parcela que é paga para fazer parte da política pública que está constante na tarifa. Esse recurso é oriundo da CDE, que é administrado pela Eletrobras, e o valor a ser repassado é R$ 216.693,98, entre dezembro de 15 e novembro de 16, já feitos os ajustes do período passado. Nesse sentido, considerando que consta do processo 48500-023-67-2015, dígito 48, voto pela emissão de resolução homologatória como minuto anexa a fim de homologar o índice e reajuste tarifário anual da SUGIP, Companhia Sul-Segipana de Eletricidade, que vai vigorar a partir de 14 de dezembro, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14% e 48%, sendo 17,06 para a alta tensão e 13,07 para a baixa tensão, fixar a tarifa de uso do fio e a tarifa de energia, estabelecer o valor da receita anual referente à instalação de transmissão das JITs, homologar em R$ 216.693,98 o valor mensal da conta CDE a ser repassada pela Eletrobras da SUGIP, de modo a curtirar o desconto retirado da estrutura tarifária, política pública, homologar em R$ 613.093 o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras da SUGIP, referente ao equilíbrio da redução das tarifas das concessionárias de distribuição, e estabelecer em R$ 237.088,76 o valor mensal a ser repassado pela SUGIP, ENESGISA, SEGIP, em razão da diferença de receita entre 22 de abril e 13 de dezembro de 2015. É o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Companhia SUGIP, seja de Pana de Eletricidade, SUGIP, a vigorar a partir de 14 de dezembro de 2015, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 14,48%, 117,06%, para os consumidores conectados em alta tensão, e 13,07% para os consumidores conectados em baixa tensão e demais condições do voto do relator. Próximo item.